Olá, a semana começando segunda-feira, dia 21 de outubro, o Estação Cultura está entrando no ar. Hoje a gente vai falar do livro Arca de Experimentações, da editora Território das Artes. Também vamos destacar o projeto de artes integradas chamado Língua Lâmina, a palavra descentralizada, que vem desenvolvendo diversas atividades ao longo deste ano. E tem música aqui no Estação, quem faz o som no estúdio é o violonista Pedro Freitas. Um livro que faz uma homenagem a uma importante personalidade das artes cênicas aqui do nosso estado, Luciano Alabarci. Assim é a Arca de Experimentações, da editora Território das Artes. E quem está aqui para falar sobre essa publicação, que reúne 26 escritores, são as organizadoras. A Liana Tinha e a Kátia Simão, sejam muito bem-vindas, um prazer recebê-las aqui no Estação Cultura. Contem um pouco desse projeto e por que Arca, né? Porque eu sei que tem uma motivação que não é à toa, né? O batismo como Arca, né, Liana? Isso aí. Esse projeto nasceu em 2008 e a editora tinha um grupo de escritoras e intelectuais que debatiam sobre os projetos. E junto estava Tânia Maragalli Fonseca, psicóloga social, professora da URGS, que deu essa ideia. Ela disse, não, vamos fazer uma coleção chamada Arca, porque Arca cabe tudo, né? Todos os animais da enchente estavam do dilúvio, estavam lá dentro. E não sei se eles foram, se eles se salvaram ou não, né? Mas o importante era a iniciativa, né? De reunir todas as possibilidades, né? De dar essa universalidade de representações. Exatamente. Foi essa, mais ou menos, o mote da coisa, né? E a gente, então, partiu para isso e começamos a fazer essa coleção onde entram todos os tipos de texto. Contos, poesias, crônica e ensaios. E também alguma experimentação que a pessoa quisesse fazer, o escritor quisesse, ou a escritora quisesse fazer. E deu tão certo que a gente levou adiante esse projeto. E, em 2021, eu convidei a minha querida amiga Kátia para estar comigo nesse projeto. E aí a gente começou a enriquecer essa ideia e começamos a fazer homenagens em cada uma das edições. Tanto é que aqui, essa primeira edição que a Kátia fez comigo, nós... Foi em plena pandemia, né? Foi em plena pandemia e a gente, então, homenageou a própria Tânia Maragalli Fonseca. Foi a primeira homenageada da série. Foi a primeira da nova possibilidade. E aqui nós temos a Arca de Desejos do Porto Alegre, que também, a gente era 250 anos de Porto Alegre. E nós homenageamos um gaúcho que está morando em São Paulo, o crítico de arte Jacó Klintovitz. E aqui, do ano passado, Arca de Esconderijos, nós homenageamos a grande escritora... Aproxima um pouquinho mais o microfone para a gente. Maria Valéria Rezende. E agora tem uma 4ª edição que eu já mostrei ali, dessa publicação, homenageando esse cara que é o homem que melhor pode traduzir experimentações. Exatamente, exatamente. Esse conceito, aliás, ele foi pensado a propósito do Luciano Alabarzi, né? Que é esse cara, esse grande intelectual, artista, que é um orgulho para nós, né? Para a nossa cidade, que extrapola as fronteiras do Rio Grande do Sul. Inclusive, nesta publicação aqui, nós temos escritoras que são fora do Brasil e que fizeram questão de fazer parte, né? Aceitaram com muita alegria, né, Liana? Esse convite, porque conhecem, sabem da importância do trabalho do Luciano, né? Então, Arca de Experimentações tem 27 escritores, porque o próprio Luciano também escreve, é um deles. É um homenageado também. E nós teremos o lançamento em duas oportunidades. Uma amanhã, né, que será lá no Pueblo Casa Mexicana, a partir das 18h30 e no dia 13 de novembro, na Feira do Livro, às 17h30, né, Liana? Exatamente. E é importante que vai ser um evento internacional, então, né? Exatamente. Porque essas referências todas, as pessoas todas que... Pois é, vem para participar, né? Outra da Espanha, outra do Rio de Janeiro, outra de São Paulo. Não é pouca coisa. Reconhecimento aí da relevância, né, do trabalho, né, do Luciano, importantíssimo, né, nas artes cênicas. Enfim, é um homem inspirador, né? Muito, muito inspirador, um homem corajoso, né? Então, quando a gente propôs, nós pensamos em homenagear o Luciano, qual é o conceito, né, que mais se aproxima, que vai, que comunica essa potência do Luciano? É a experimentação, é a coragem, né? Porque ele é um artista, é um intelectual corajoso e foi com base nisso que a gente propôs, então, a Arca das Experimentações. E, naturalmente, que ele também vai estar lá, né? Como é que vai ser a dinâmica lá na Pueblo? E, como a coleção é aberta, as pessoas experimentaram o que quiseram, né? Alguns mais, outros menos, mas isso fica a cargo de cada um, né? Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande dentro do conteúdo do livro e também coisas surpreendentes. E vai ter um bate-papo? Como é que vai ser a dinâmica lá no espaço? Tem um bate-papo inicial nosso, né, a respeito do trabalho, de como se chegou a essa produção. E o próprio Luciano, estando presente, nós queremos que ele também, né, fale um pouco desse, de como ele está se sentindo com essa homenagem, né? E, a partir daí, as pessoas vão poder transitar com os livros e circular. Interagir. Interagir com as escritoras e os escritores presentes. Não, ótimo. Muito obrigada, Liana, Tim, Kátia, Simão. Uma alegria receber vocês. Vamos reforçar, então, o serviço. Terça-feira, amanhã, às 18h30, ali no Pueblo, Casa Mexicana, que fica na Ijuí, número 147, no bairro Petrópolis. Está ali o endereço. A entrada é franca. O lançamento, então, dessa Arca de Experimentações, homenageando, nessa edição, o Luciano Alabarci. E também, já adiantando que, no dia 13 de novembro, coloquem aí na agenda, em plena Feira do Livro de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigada e sucesso no evento. Obrigada a vocês. Obrigada. Pedro Freitas se apresenta com o seu violão na próxima quinta-feira, às 7h da noite, ali na Nova Acrópole, no Centro Histórico da Capital. Mas, hoje, a gente já vai sentir um gostinho do que ele preparou para esse recital. Chegou a hora agora do nosso momento musical aqui na estação. Tudo contigo, Pedro. Obrigada. 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 Pedro Freitas ao violão. Daqui a pouco tem mais aqui na Estação Cultura. E, desde maio desse ano, o projeto de artes integradas Língua Lâmina, a palavra descentralizada, está promovendo uma série de atividades com foco na criatividade feminina. Foram oferecidas oficinas voltadas à poesia erótica e ao teatro. Agora, chegou o momento de apresentar o resultado desse trabalho com mostra, espetáculo e produção de revista online. Lorena Sanches, atriz e Alexandre Malta, diretor, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui na Estação Cultura. Boa tarde, Paula. Obrigada. A satisfação é nossa. Que bacana, né? Esse momento em que vocês têm a oportunidade de reunir as pessoas que participaram da oficina e apresentar o resultado desse processo, né? Que é um processo criativo, é sempre um momento de troca, né? De experimentações. A gente falava agora de experimentação, né? Mencionávamos o Luciano Alabares, que é uma figura icônica das nossas artes cênicas. Como é que foi esse processo todo, Lorena? Tu que conduziste as oficinas também. Isso, então. O Língua Lâmina é um projeto que existe desde 2020. A partir de uma possibilidade de inscrição de projeto no Fundo ProArte, pensei na questão do desdobramento dele para oficinas dentro desse mesmo projeto. O Língua Lâmina, que é o espetáculo, trabalha a poesia da Gilca Machado, né? E daí sai sarau, sai espetáculo, que depois o Alexandre pode falar mais sobre isso. E, então, foi isso que eu coloquei, assim como o desdobramento pedagógico dentro do projeto Língua Lâmina, a palavra descentralizada. Ou seja, sai da gente e vá para as comunidades, né? Foram oferecidas oficinas de escrita criativa, com viés erótico e sensorial, né? Porque essa aqui é a poesia da Gilca, né? E as oficinas de escrita criativa foram realizadas em três lugares. No IFRestinga, com Mulheres do EJA e do projeto Programa Mulheres a Mil, que o IFRestinga acolhe lá. Também no Cuidado que Mancha, com as Mulheres do Mãos de Mães. E na loja FESPOP. Fica pertinho aqui, na descida do morro, né? Inclusive, estou indo para lá. E depois na loja FESPOP. Ali, junto da Ana dos Santos, a poetisa, aqui nossa escritora, né? Ela que conduziu a oficina, né? Fez toda essa orientação. Saíram maravilhosas poesias e, enfim, né? Várias formas de literatura colocada com colagens, com escrita, né? Esse material passou, então, para as mãos de outras mulheres que foram as que fizeram a oficina de teatro, Mulheres 50+, com orientação minha, né? Que eu dei algumas aulas mais específicas sobre sensorialidade. E a Jaqueline Pinzon, que também assina a direção desse espetáculo chamado Corpo Labareda. Essa intervenção cênica já foi apresentada no FESPOP, né? No Espaço Cultural Maria Maria, que tudo isso aí fica na Comuna do Arvoredo, onde também fica o Coletivo Catarse, que é apoiador. Também já apresentamos na Casa de Cultura Mario Quintana, no IFE Restinga. E hoje é a última apresentação das meninas da oficina ali no Espaço Cuidado que Mancha, às 5 horas da tarde. Cuidado que Mancha. E, Alexandre, como é que foi o desafio da direção desse espetáculo que usa da sensibilidade? Como é que vocês trabalharam para trazer à cena toda essa expressividade? Então, o projeto, como a Lorena falou, Língua Lâmina, existe desde 2020. E ele parte já de uma pesquisa, até que leva mais tempo ainda, sobre a poesia erótica feminina, que virou a poesia erótica feminina no Brasil. E aí, a gente se perguntando quem foi a pioneira da poesia erótica no Brasil, chegamos em Gilca Machado e aí montamos um sarau. Um sarau sensorial, por quê? Porque a poesia da Gilca traz essa sensorialidade. Ela trabalha muito em cada poema um dos sentidos, né? É algum poema que fala só sobre o olhar, o que se vê, outro que é só sobre o tato, o sentir. Então, quando a gente descobriu a história da Gilca e a poesia dela, a gente viu que ali, só com a Gilca, já tinha material para construir um espetáculo inteiro. E tudo que ela traz dessa sensorialidade na poesia dela, resolvemos colocar isso em cena. Então, foi um trabalho super bacana que a gente veio desenvolvendo. A gente tem algumas imagens ali, para o público ter uma noção de como é que acontece. Isso é do monólogo, o monólogo Língua Lâmina, e você vai apresentar ainda, a caça de cultura agora. No dia 22 e 24. 22, 23 e 24. 22 a 24. E esse aí é o espetáculo Língua Lâmina. Ah, perfeito. No dia 23. E quem encena. Isso, aí a educação. Vocês viram ali que é a mesma pessoa. Aqui, lá a persona, a teatriz. E aí, no dia 23, inclusive, tem audiodescrição e libras. Tudo com ingresso gratuito. É importante. Tem que incorporar esses recursos. E ainda assim, tem a acessibilidade aberta. A audiodescrição vai ser aberta para todo mundo. Logo, porque também o espetáculo permite, já que ele é sensorial, né? E aí, para que todo mundo passe por essa experiência. Então, vamos reforçar. É a amostra de oficina Teatral Corpo Labareda. Hoje, às 5 horas da tarde. Ali, no espaço Cuidado que Mancha, que é no bairro Azenha, pertinho, na rua Damasco, né? Isso. Número 162. Está ali na tela, só para o pessoal conferir e registrar. E o Língua Lâmina, né? Que a gente viu algumas imagens ali. De 22 a 24 de outubro. Então, portanto, a partir de amanhã, terça-feira, terça, quarta e quinta, agora dessa semana, às 8 horas da noite, ali no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintena. E, nesse caso, ingressos pelo Simpla. Hoje, ali, a entrada é franca? Como é que funciona no Cuidado que Mancha? Isso. Entrada gratuita em todos os eventos. Tanto as oficinas, quanto os eventos, tudo gratuito, né? Inclusive, também tem uma roda de conversa que a gente faz depois sobre essa questão do corpo feminino, sensorialidade em todo tipo de idade também, porque, na oficina, estamos trabalhando com mulheres maduras, né? Sim, eram 50 a mais. Essa era a proposta do convite, né? Foi bem interessante. E, no Cuidado que Mancha, né? Porque é o grupo de teatro, mas também tem um braço social, a gente, hoje, está também pensando no recebimento de um quilo de alimento como parte do ingresso. Sim, para apoiar os projetos. Incentivar os projetos. E o espetáculo tem a reserva de ingresso pelo Simpla, mas é gratuito também, né? É também com entrada. Só porque tem uma limitação de lugar. De espaço, claro. Então, as pessoas precisam fazer esse registro ali e reservar seu ingresso por conta da lotação do espaço. Isso. Alexandre e Lorena, mais uma vez, muito obrigada pela presença, sucesso aí nesses projetos, nessas iniciativas tão relevantes aí para a nossa cidade, né? Porque não é só um trabalho artístico, tem esse braço social também. Então, mais do que nunca, é importante a gente reforçar e fazer o convite aí para os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez, sucesso. Obrigado. E agora o nosso assunto é músico. Pedro Freitas está aqui fazendo o som do nosso programa hoje. Pois é, e é com ele que a gente conversa agora sobre o recital que vai rolar na Nova Acrópole, nesta quinta-feira, às sete da noite. Seja muito bem-vindo, Pedro. Um prazer te receber. Um prazer é todo meu. Conta um pouquinho da expectativa para esse momento, né? É um projeto muito bacana, né? Que tem parceria com a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? É um projeto bem bacana. Eu estou bem contente em poder participar desse projeto e mostrar um pouco do meu trabalho. Tem sido um espaço importante com uma apresentação de músicos bem relevantes, assim. E poder estar tocando lá é muito legal. E como estudante da URGS, é um ótimo palco, assim, para começar a mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. E eu estou bem contente com isso. Tu és natural aqui do município da região metropolitana, né? Nosso vizinho de Canoas, né? Conta um pouquinho da tua formação, porque tu tinhas no início uma formação mais voltada para o rock, né? Começaste com a guitarra, foi o teu primeiro instrumento. Exatamente. É bem comum, assim, a gente começar... Jovem, assim, adolescente, né? Jovem, começa com a guitarra, essa coisa. Eu comecei com meus 15, mais ou menos, e já montei uma banda, e era isso. Eu queria tocar rock, queria tocar banda. Eu ainda toco rock, ainda toco guitarra, mas hoje eu estudo violão clássico. Comecei a estudar violão por causa do Baden Pobel, principalmente. Ah, uma referência maravilhosa nossa. Aí depois, Yamando Costa, Rafael Rabelo, essas referências todas. Aí hoje eu também tenho um projeto que é a banda Ovo Frito, que a gente toca rock psicodélico nas noites de Porto Alegre. Então o rock não te abandonou, nem tu abandonaste o rock, né? Não, não abandonaste. E conta um pouquinho desse período, assim, desse processo de formação, como é que tem sido para ti, o que é que tu escolheste, né? Para o repertório que a gente vai poder conferir ali na Nova Acrópole. É, esse repertório está bem amplo, está bem interessante. Eu vou tocar cinco produtos negros, que são obras que têm essa presença afro-brasileira, que já tem uma influência de Baden e um pouco de Amandu também. E vou tocar uma suíte de bar, que já vai para o outro lado mais sofisticado, europeu, mas também são repertórios super difíceis, super bem trabalhados, assim, que demoraram um bom tempo para serem desenvolvidos. E vou tocar também alguns estudos do Vila-Lobos, que são parte do repertório de violão standard, assim. Todo mundo que estuda violão clássico tem que estudar um pouquinho de Vila-Lobos, tem que estudar os estudos, faz parte. E, para fechar, vou tocar uma sonata do Giuliani também, que é um período mais romântico. Então, vai emergir bastante coisa e vai ser bem bonito, assim. Eu conto com a presença de todo mundo que quiser ir lá viver. E também tem a oportunidade das pessoas levarem o ingresso a um quilo de alimento também. É um quilo de alimento. É um momento solidário aí, porque esses recursos também são encaminhados para ações importantes de acolhida da população e vulnerabilidade social. Isso, exatamente. Essas apresentações, apesar de você já ter uma experiência de palco e ter o grupo Ovo Frito, de rock, é um outro estilo, é um outro público? Como é que funciona? Como é que acontece o preparo para um evento como esse ali na Nova Acrópole? É, é bem diferente, né? Esse tipo de apresentação exige mais tempo de preparo. São meses tocando as músicas, meses estudando com o professor. Eu tenho que agradecer, inclusive, ao Paulo Winda, meu professor na URCS. Ele que me acolheu desde a minha entrada lá no Mestre. Ele que me ajuda com tudo isso. E é um processo mais lento, é mais delicado. Mas, assim, música é música. Tanto sendo rock, tanto sendo música clássica. Música é música. Exige a dedicação, né? Isso. A gente trata do mesmo jeito. Tem que se divertir tocando, tem que levar isso adiante, espalhar essa coisa. E isso é o mais importante para mim. E a gente faz aqui, então, um convite para quem quiser acompanhar a carreira do Pedro Freitas. Na quinta-feira, agora, às 19 horas, um projeto Quintas Mosaicas, no restauro de violão com o Pedro Freitas. É a atração dessa quinta, ali na Nova Acrópole. O endereço é no Centro Histórico, aqui da capital, na Praça Marechal Deodoro, número 148. E não esqueçam aí a possibilidade, né, de ingresso é com um quilo de alimento não perecível. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui na Estação Cultura. A gente confere ainda mais um pouquinho da música do Pedro, mas a gente já vai se despedindo de mais uma edição de Estação Cultura. Não esquece que a gente tem um novo encontro ao vivo amanhã, às duas horas da tarde. E encerramos o programa de hoje ao som de Pedro Freitas. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí